Beppe Grillo responde à especulação de que o presidente napolitano está a ponderar formar um governo de tecnocratas com um rotundo não. O comediante e líder do Movimento 5 Estrelas garante que não apoiará um cenário como este. No seu blog, Grillo afirma que governos tecnocratas não existem na natureza, só governos políticos apoiados por maiorias parlamentares. Ainda neste blog vê-se uma caricatura ao atual estado dos partidos tradicionais que compara ao Dodo, um pássaro há muito extinto. Nas ruas, as opiniões dividem-se. Cada um deles está um pouco certo e um pouco errado e é por isso que a situação é inexplicável. O melhor para eles era trabalhar em Jodos e formarem um governo de unidade nacional. A polémica está lançada, também entre a opinião pública, na imprensa italiana. Há quem compara o impasse político à eleição do novo Papa.